E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal pra vocês. Só que antes de mostrar o jogo eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, o canal já se destaca pela retenção, mas a gente precisa aumentar o número de inscritos, então já se inscreve aí pra dar aquela moral. O jogo de hoje meus queridos, Clans of Caledonia, do designer Juma Aljuju, é um jogo de 1 a 4 jogadores e vai levar em média 30 minutos por pessoa. As mecânicas são construção de rotas, controle e influência diária, especulação financeira, jogadores com diferentes habilidades e tabuleiro modular. Os jogadores representam Clans da Caledonia, cada jogador é o líder desses clãs, que tem como objetivo plantar e produzir produtos para exportar e ganhar uma graninha com isso. Então você vai ter que se preocupar ali em plantar coisas, colher coisas, produzir com as fábricas que você constrói e pegar contratos pra cumprir e ganhar dinheiro e subir o valor do produto no mercado. Vamos pro bloco 2 onde eu mostro um pouco do jogo e explico um pouquinho melhor as regras. Cada jogador recebe um tabuleiro com esses meeples em cima. Você começa com um clã, onde vai te dar poderes especiais e um tabulezinho pequeno pra você colocar os seus contratos. Você começa colocando os trabalhadores seus. Você tem trabalhador pra montanha e pra floresta. Você só pode colocar nos tiles aonde tenham florestas ou montanhas. O custo tá aqui em cima e você soma o custo do local. E todos os outros componentes você só pode colocar adjacente ao que você tenha. E eles só podem entrar em locais onde seja campo aberto. Então se eu quiser botar um baú de uísque, eu tenho que pagar 10 dinheiros mais 3 dessa região. O feno eu pago 18 mais o da região. No caso 3 eu vou pagar 21. Você vai repetindo essas ações até acabar o seu dinheiro e você passar o seu turno. Quando você passar, você pega o seu marcador e passa pra baixo e você vai ganhar dinheiro de acordo com a ordem que você passou. Isso aqui define a ordem dos jogadores no próximo turno. Outra ação que eu posso fazer no meu turno é pegar meu marcador de mercador e colocar aqui no mercado. Eu posso tanto comprar como vender mercadorias. Se eu colocar no vender, eu vou vender um feno, que no caso eu já comecei com um. Eu vendo ele e ganho dinheiro referente ao valor que ele tá aqui, que é 5 dinheiros. Quando eu vendo pro mercado, eu diminuo o preço. Se você fizer a ação de compra, você coloca ele aqui em cima, paga o custo também. No caso, o leite tá custando 5 dinheiros. Eu pago 5 dinheiros pro banco e pego um leite pra mim. E o marcador sobe. O leite começa a ficar mais caro. Você também pode pagar 4 dinheiros pra melhorar sua tecnologia de navegação. Isso aqui é importante porque, se você ficar no zero, você só considera adjacente a você o que está realmente adjacente. Quando você avança um, o que tiver separado pro rios, por exemplo. Se eu tivesse um gado aqui e um uísque ali, eles estariam adjacentes pelo rio. Porque eu evolui minha tecnologia. E conforme eu evoluo, são os hexágonos de mar que eu posso contar pra contar adjacentes a outras peças minhas. Você também pode pagar 4 pra melhorar essa tecnologia dos trabalhadores. O que significa isso? Quando termina a rodada, você vai receber dinheiro de acordo com os trabalhadores que você tem na mesa. Nesse caso, eu só receberia 4 daqui e 6 daqui. Seriam 10 moedas. Se eu tivesse evoluído, eu receberia 6 dos trabalhadores de floresta e 8 dos de montanha. Uma outra ação que você pode fazer é pegar um dos contratos que estão aqui. Quando você escolhe um contrato, você pega ele e põe aqui. Você só pode ter um contrato por vez. Esse contrato, ele me pede 2 bifes. Como é que eu consigo o bife? Na fase de produção, eu mato um gado meu pra poder botar um bife aqui. Lembrando que você não tem como guardar o bife. Então você teria que ter pelo menos 2 gados pra poder cumprir esse contrato e entregar ele. Quando você entrega um contrato, você ganha o que está aqui do lado. Isso significa que a cana-de-açúcar vai andar 2. Vou ganhar 10 dinheiros e eu já garanto 1 lúpulo. No final, pra cada lúpulo que eu tiver em contrato, eu vou ganhar 1 ponto. A cana-de-açúcar vai depender da cotação dela no final. Depois que todos os jogadores passarem, vai pra fase de produção. Eu aqui, eu tenho 2 trigos. Então eu vou produzir 2 tokens de trigo. Mas como eu já construí uma fábrica de whisky, eu posso gastar 1 trigo pra construir 1 barril de whisky. Isso é interessante tanto pra poder vender no mercado. Por exemplo, o barril de whisky tá custando 11 dinheiros se eu vender. Eu vou ganhar uma boa grana. E também pra poder cumprir os contratos. Então você tem sempre que ficar esperto nessas setinhas aqui. O trigo, ele é matéria-prima pra fazer pão ou pra fazer whisky. E se você for olhar aqui em cima, tem vários contratos que pedem pão, que pedem whisky, pedem queijo. O boi, eu posso fazer bife como vocês já viram e também posso transformar em queijo. Caso eu tenha fábrica de queijo. Depois da fase de produção, a gente vai fazer a pontuação específica daquele round. Nesse aqui, você vai ganhar 3 pontos de vitória pra cada 2 peças suas na borda do tabuleiro. Eu não tenho peça nenhuma na borda. Mas se eu tivesse marcadores aqui, eu ganharia 3 pontos pra cada 2. E assim vai se repetindo até o final. Uma outra coisa que você tem que prestar atenção é que os contratos têm um preço diferenciado pra cada rodada. No início do jogo, você ganha 5 de dinheiros pra cada contrato que você pegar aqui. Na segunda rodada, você não paga nada, mas a partir da terceira, você começa a pagar 5, 10 e 15. Começa a ficar mais caro você pegar contrato pra poder cumprir. No final da partida, você vai olhar os seus contratos pra saber todas as mercadorias que você conseguiu. Nesse caso, eu consegui 9 de lúpulo. Então, eu já ganho 9 pontos de vitória, porque no final, 1 de lúpulo vale 1 ponto de vitória. E no caso, eu só tenho cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi a que mais avançou no track. Então, o que eu tenho mais é o que vale menos. É porque tem mais cana-de-açúcar no mercado, ela vai valer menos. Então, eu ganho 3 pontos pra cada cana-de-açúcar. Como eu tenho 3 canas-de-açúcar, eu só ganho 9 pontos. Então, você tem que ficar bem ligado em como vai distribuir isso aqui, os contratos que você vai cumprir, pra não valorizar tanto, mas também não deixar muito pra trás. Porque você precisa ter essas mercadorias no final pra poder pontuar. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Clans of Caledonia pela primeira vez? É a mesma dica que eu dou pra jogos que tem jogadores com diferentes habilidades. Intenta a habilidade do líder do seu clã e explore ela ao máximo. A partida que eu joguei, o meu clã tinha a habilidade de pagar mais barato na construção de fábricas. Então, a primeira fábrica eu pagava menos 3, e a partir da segunda fábrica do mesmo tipo, eu pagava menos 4, menos 4 e menos 5. Você pode ter no máximo só 4 fábricas de cada. Então, eu foquei nisso. Eu foquei em plantar poucas coisas, mas colocar bastante fábrica pra poder produzir e cumprir os contratos. E vender alguns produtos no mercado pra ganhar o dinheiro. E ó, é importante você prestar atenção no mercado. Não pode ignorar os valores ali pra você poder ganhar dinheiro ou comprar um produto mais barato. Então, fique esperto nisso. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 9. Jogão tá lá no meio da galera que vai ficar no top 10. Mas vamos começar falando umas coisas muito importantes aqui. Eu ouvi muita gente dizendo que Clans of Caledonia é igual Terra Mística. Pode parar por aí. O Clans é um jogo que tem mercado, tem especulação financeira. Você não tem mercado no Terra Mística. A única coisa que é parecida é o lance do tablô. Conforme você tira as peças do seu tablô, você vai receber coisas no final do turno. E no Terra Mística é o lance da mãozinha que você ganha no início da outra fase. Também tem o lance de comemorar quando você constrói alguma coisa perto, mas é só isso. Na minha opinião, o Clans of Caledonia conseguiu juntar num jogo só várias coisas bacanas de outros jogos bons. Ele merece o crédito por ter conseguido fazer isso da melhor maneira possível. Os lances dos contratos lembram muito o Marco Polo. O Mercado lembra um monte de jogo que tem esquema de mercado de compra de produtos e commodities. Vários jogos têm isso. E o Juma teve essa habilidade de juntar tudo num só. Com o tabuleiro modular, cada partida vai ter um esquema diferente de você colocar as peças na mesa. Os poderes especiais dos líderes do clã, a ordem que os contratos vêm, os objetivos especiais pra final de cada rodada. Então, o clã não anula nenhum outro jogo que você goste. Eu tava conversando com um amigo meu no final de semana e eu falei pra ele que eu tinha jogado. Aí ele virou pra mim e falou, pô, então quer dizer que você agora não precisa mais do Terra Mística? Nada a ver. Cabe os dois na coleção. Se você curte Marco Polo, pode continuar com Marco Polo, porque o lance dos contratos no jogo não vai substituir os contratos do Marco Polo. É uma outra parada. Vamos parar com isso de falar que o jogo é igual, que substitui o outro, só porque tem algumas mecânicas parecidas. Então, meu querido, se você é euro, de médio pra pesado, Clans of Caledonia é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o meu brother Kaká, do blog E aí Tem Jogo, que me arrumou essa cópia pra poder fazer o vídeo. Valeu, brother! Se você não se inscreveu no canal lá no início, se inscreve agora, por favor. Curte, compartilha pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários o que você achou do Clans of Caledonia. Assiste os vídeos aqui do lado pra dar aquela moral pro canal. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho